E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao Neo Nerd Moriyama Ai, caiu tudo aqui Então galerinha, hoje eu vou responder algumas perguntas que já me fizeram Há um tempo atrás, né? E eu resolvi não fazer aquela pergunta e resposta e sim uma matéria Sobre isso, vai ficar legal, né? Então, aí a principal pergunta que me perguntaram O Japão tem desfile de carnaval? A princípio parecia uma pergunta bem boba Mas, me aguardem Então galerinha, já vamos desde o início Eu não vou fazer vocês esperarem Me perguntaram assim Moriyama Lá no Japão tem desfile de carnaval? Bom, a primeira vez que eu escutei isso Eu fiz assim Tá doido? Mas, pesquisando Olha o que eu achei Lá no Japão tem um desfile sim De carnaval Tem E acontece Não em fevereiro Como aqui no Brasil Nem em março Acontece no Halloween japonês E geralmente acontece esse desfile em Harajuku Para quem conhece o Japão sabe do que eu estou falando Lá é um lugar de moda Moda chique Onde as loritas ficam E onde tem um shopping É um prédio assim maravilhoso Com espelhos Uma coisa assim maravilhosa O que eu quero É estar lá para filmar isso também Não sei quando agora Por causa da pandemia Quando eu vou conseguir ir para o Japão Porque não depende mais só do Brasil Porque Eu posso tomar vacina Mas uma coisa que pouca gente não pensou ainda Eu posso tomar vacina As duas doses E o vírus Não me afetar Mas ainda eu vou ser portador do vírus Eu posso contaminar outras pessoas Porque o vírus Não é eficaz para mim Então Vai ter restrições Se o Japão não for vacinado também Todo mundo Tem que estar todo mundo vacinado Então eu não sei como que vai ficar isso Então depende só do Brasil Porque o isolamento lá é de 14 dias Imagina Quando eu quero ir para lá Eu quero ficar 10 dias Imagina ficar 14 dias só de quarentena Então depende muito Eu não sei ainda Então Tem que ser Depois de vacinar Tem que ser depois do Japão Também né Então vamos ver Mas pelo menos Acho que até o ano que vem é bom Então vamos lá Então gente Em Harajuku acontece Esse desfile Que vocês vão ver agora Vamos lá Obrigado. 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 E é bacana também uma coisa que vocês vão ver agora Vamos ver se vocês vão notar uma coisa E é bacana também E é bacana também Eles parecem aquele carnaval antigo de São Paulo Onde era época de inocência Era, sabe, uma coisa gostosa, bacana Divertida, que a família toda É desse jeito aí Eu acho que eles têm que aprender muito com a gente E a gente tem que aprender muito com eles também Em termos dessa inocência que faz falta muito Faz muita falta Eu sinto bastante isso Essa coisa bacana Que eu vi no carnaval deles Só acho engraçado por ser no Halloween Mas é isso aí que vocês estão vendo Muito bacana, legal Bom, né Uma coisa interessante Sobre regras, né O Japão, ele é famoso por cumprir regras A gente, como é um país livre Que eu digo assim Que cada um pode fazer o que quiser Independente das leis que existem O Brasil faz o que ele quiser, né Infelizmente isso dá uma má fama em outros países Principalmente no Japão Porque às vezes Às vezes querendo ou não Se quebra regras Como falar alto Dentro do trem, sabe Jogar lixo no chão, sabe É uma coisa que A gente aqui Eu não jogo lixo no chão Mas eu vejo muita gente Que até sem querer, né Acaba jogando no chão Mas, vamos lá Tem uma cena Eu tava vendo Esse vídeo É de um canal chamado Rambalak Rambalak, acho que é isso Vai tá marcado aqui embaixo Direitinho Lá nos comentários, né Eu vou colocar Na descrição, na verdade Eu vou colocar o site deles Pra vocês entrarem Dar uma curtida Se inscreverem, né E é bacana Porque eles fazem um tour pelo Japão Aí é como se você estivesse passeando virtualmente Eu uso esses vídeos Pra fazer aquelas Caminhadas ou corridas Com RV lá na academia, né Então, muito legal E aí eu vi uma coisa interessante Que vocês vão ver aí Que a rua está fechada Mas a regra é só atravessar No farol verde E aí um tiozinho Resolveu Que ele ia atravessar Mesmo com a rua interditada No farol vermelho Olhem o que aconteceu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu precisou participar de um evento gigante na Universal de cosplay. Tchau. Falando em Universal, tem a Disneylândia de Tóquio, né? E tem a Disneylândia. E todas elas, por que pareça, são grudadas com estação de trem. Então, elas não ficam isoladas como ficam na Flórida, né? Então, dá para ir para a Disneylândia de Trem. Olha que maravilha. Tchau. 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 E uma última curiosidade que eu vou mostrar para vocês, Tchau. 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 Vocês vão ver essa posição. Só que a diferença é que eles ficam com o pé todo, né? né eu vou mostrar aqui a maneira que as pessoas ficam e agora a maneira que os japoneses ficam escorrem o pé todo eles não ficam só com a pontinha do pé então tenta em casa ver se vocês conseguem fazer que não japonês fazendo sabe isso é extremamente relaxante para mim e eu só não fica nessa posição que é uma posição brasileiro é meio feia né e tem aquela posição também que a gente chama de cesá né que é ficar ajoelhado em artes marciais pessoal fala cesá não sei se eu tô falando a palavra certa né olha que vergonha só descendo japonês e falando errado sei lá então é muito relaxante para gente ficar nessa posição e nessas posições né e eu vejo que existe uma certa dificuldade aqui no Brasil para as pessoas ficarem desse jeito e relaxar principalmente relaxar né e é doideira né então é isso aí gente obrigado por terem assistido obrigado por terem vindo chegado até aqui né chegado até aqui para curtir para dar aquele like legal se inscrevam ativem o sininho quando tiver novidades e é isso tem vídeos quinta sexta e tem um canal que tá andando devagarzinho mas tá indo que é um mori pop costuma chamar de mori pop que fala sobre cultura nipo brasileira é fala um pouco de cultura japonesa e nipo brasileira a nipo brasileira é diferente da japonesa lá eu explico porque né tá bom então visitem lá também esse canal que é de sábado né e é isso aí falou estou indo estou indo estou indo logo logo vou trazer é mais vídeos para vocês tá bom então falou um abraço para todos eu toMI toMI to ens